Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu queria trazer aqui para vocês um assunto. É a minha opinião, o que eu vou transmitir para vocês. É algo que está me deixando preocupado, às vezes triste. É sobre o modo novo que está sendo pregado o Evangelho e a graça. Eu vou falar para vocês, eu tenho medo que essa geração nova traga isso até para dentro da igreja na qual estou, a ICB, Igreja Cristã no Brasil. Oro para que isso não aconteça, porque a teologia está na moda. O que é a teologia? É um estudo sobre Deus. É alguém que teve um pensamento, um entendimento, uma compreensão bíblica, lançou ali um estudo, um trabalho, e ele tem seus seguidores. Então hoje as pessoas não estudam a Bíblia Sagrada, não examinam as Escrituras. Elas estudam a teologia, o pensamento de uma pessoa. Elas concordam com aquele pensamento, com aquela crença, e passam a difundir esse estudo. Cada uma acredita num tronco de teologia, porque são muitos teólogos, consequentemente, com muitas teologias. E cada uma é a certa. Uma não dá espaço para a outra. A gente não vê uma democracia espiritual. Por isso eu falo para vocês, eu leio a Bíblia Sagrada. O pouco entendimento que tem é extraído acerca do que eu li. Faço, sim, algumas pesquisas. O que eu acho que vai ser bom para mim, eu aproveito. O que eu acho que não vai ser bom para o meu entendimento, que eu não concordo, eu não tiro proveito daquilo. Porque muita gente está anulando o que está escrito na Palavra de Deus e baseia a sua compreensão em algum fato da história. História essa que não está relatada na Bíblia, pelos apóstolos, por nenhum de seus escritores. Então, está sendo pregado um evangelho aí, que não precisa de obra, de dom, a graça também. Bastou crer em Jesus e está salvo. Não precisa fazer esforço, não precisa de mais nada. Eu não concordo. Eu creio que quando você crê em Jesus e permanece nele até o fim, aí sim você está salvo. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O novo jeito de pregação diz que você não precisa ter obras. Querido irmão, querida irmã, a partir do momento que você creu em Jesus, creu na Palavra de Deus, alcançou a graça, as obras cristãs precisam já estar automáticas em você. A Palavra diz que a gente é o sal da terra e a luz desse mundo. Em Aos Efésios 2, onde explica que a graça é que salva e não as obras, ali nos fala que as boas obras foram feitas para que a gente ande nelas. Elas não têm mérito na nossa salvação. Você nunca pode dizer assim, ó, Minhas obras, vocês me salvam? Não. O que nos salva é a graça. Não somos justificados pelas obras. Somos justificados pela fé. A graça é um dom de Deus que alcançamos por essa fé. É o favor imerecido. Só Jesus nos salva. Mas a partir do momento que você é um cristão legítimo, as boas obras precisam estar em você. É por isso que eu não gosto muito desse termo, sou evangélico, sou crente. De crente e de evangélico, que na verdade são pessoas religiosas, o mundo já está cheio. Deus não quer que a gente siga uma religião. A gente quer e precisa ser um cristão legítimo, verdadeiro. É isso que Deus quer de nós, requer de nós. Que a gente detenha a verdadeira graça que é Cristo Jesus. Uma graça que nos traz os dons. O dom da palavra. O dom da ciência. O dom do conhecimento. O dom de ministrar, de exortar. O dom de línguas estranhas. E também de línguas aqui da terra. Irmãos, a graça nos traz o dom da profecia. Porque pelo Espírito Santo, eles nos são repartidos. Então a graça traz para a nossa vida o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convenceu a crer que Jesus é o nosso Salvador. Ele nos levou até a graça. Então eu não creio em uma graça sem os dons. O dom de cura. Sem os sinais que Jesus disse que alcançaríamos lá no livro de Marcos. Querido irmão, não caia nessa teologia. O Evangelho realmente, irmãos, é falar de Cristo. Ele teve aqui na terra uma missão linda, maravilhosa. Morreu por nós, mas venceu a morte. Ressuscitou o terceiro dia. Tinha sido sepultado, mas ali não ficou. Agora está sentado à direita de Deus. É o nosso intercessor. Hoje também está sendo pregado que a gente não alcança milagre. Que as dificuldades são coisas naturais da vida. Que a gente tem que sofrer mesmo. Irmãos, então por que a gente ora? Que sentido tem a oração por enfermidade? Por causa? Por tribulação? Quando você se angustia? Que sentido você tem em orar? Se você tem que passar por aquela tribulação? Se aquilo não vai ter fim? Irmãos, nesses anos todos de ministério, quantos milagres eu já vi, presenciei pessoalmente, através da oração. Veja bem, por que eu não vou crer, irmãos? Eu já tive contato com anjos em toque duas vezes. Através de um são, eu já vi obra no mesmo dia. Algumas coisas eu vi na mesma hora. Vou contar aqui para vocês. É por isso que eu creio numa graça cheia de dons. Cheia de dons. Num evangelho cheio de dons. O evangelho é levar as boas novas, é falar de Cristo. Falar de amor, de compaixão, de misericórdia. E esse evangelho que está sendo pregado hoje é cheio de ódio, de rancor, de ira. Não me cabe no coração esse evangelho. Pessoas abrem canais para falarem mal de igreja. Pessoas fazem profissão de fé, abandonam uma igreja, vão para outra e vão lá na profissão de fé falar mal da igreja que deixaram. Que evangelho é esse que acusa, que aponta o dedo, só você está certo e o outro não tem mais chance de se manifestar. Que evangelho é esse que luta contra uma instituição ao invés de ajudá-la a se reerguer, a buscar um caminho, a encontrar um bom direcionamento para os seus ensinos bíblicos. Queridos irmãos, quantas vezes no meu ministério fui chamado para fazer um são um dia. um casal me chamou para ir até a Santa Casa. Eles tiveram uma criancinha e ela nasceu prematura, estava desenganada, o sangue não circulava, talvez um problema no coração, não sei. E ela estava com as horas de vida contadas. Fui chamado, fui ali na Santa Casa aqui de Franca com o servo de Deus. Ele não pôde entrar, a criança estava no UTI ou na UTI. E subi sozinho, mas Deus comigo. Eu só sei, meus irmãos, que quando eu cheguei lá, a criança parecia um boneco de cera, sem vida. Não se tinha perspectiva de uma recuperação realmente, pela ciência, pela medicina. O pai, a mãe triste, com a criança no colo, ali chorando. Segurei firme a emoção, porque a gente, naquele quadro, a gente também se sensibiliza. Mas Deus deu a graça, foi ungida de manhã. À tarde, o telefone toca, irmão Ignaldo, glorifica a Deus. O sangue de nossa criança está circulando, o coração está normal. Hoje a mocinha é organista na igreja, louvado seja Deus. Outro dia, irmãos, fui chamado num bairro aqui, chamado Vera Cruz, uma serva de Deus, muito crente, muito temente. Passou por uma cirurgia e ela teve que sofrer uma anestesia. Chama-se Raque, eu não sei bem o nome, na sua coluna. E ela perdeu, depois dessa anestesia, todo o movimento das pernas. Passou-se lá sete, oito dias, o movimento não voltava, ela não sentia nada. Foi condenada, por uma infelicidade na anestesia, a ficar na cadeira de roda, deficiente. Também dou graças a Deus, foi um sábado, lembro como se fosse hoje. Fui chamado, fui com dois diáconos, um daqui de Franca, na época, que hoje até não reside aqui mais, e outro de Uberaba, Minas Gerais. Ungimos a serva de Deus de manhã. À tarde a notícia, irmão Ignaldo, glorifique a Deus. A serva de Deus já está andando. O Senhor fez um milagre aqui dentro de casa. Irmãos, e são muitos os milagres. São muitas as coisas que Deus fez. Outro dia eu fui chamado, uma pessoa que nem crente é. Hoje, era na época, pelo menos, parece que hoje estão indo numa igreja evangélica. Fico feliz que estejam se congregando em algum lugar. Mas tem um rapaz aqui que se chama Carlos. Ele tem um apelido de Carlão aqui no Jardim Paineiras. Ele subiu num eucalipto, não sei o que ele foi fazer ali, 13 metros de altura, e ele sofreu uma queda muito grande. Ele tem praticamente 1,90m, 2m de altura, muito corpulento. Caiu com tudo no chão, foi parar na Santa Casa, na UTI. A família ficou sabendo que a gente era da igreja, veio aqui e nos chamou. Fomos lá. Quando cheguei, também só pude entrar eu. Senti no meu coração de fazer uma unção. O rapaz estava cheio de aparelho. Nunca vi tanto fio, tanta placa numa pessoa que eu nem entendo o que é aquilo. Estava desenganado, talvez não andaria mais. Respirando por aparelhos, não tinha consciência. 13 metros de altura, irmãos, imaginem. Também dou graças a Deus. Foi ungido num dia. Aí não lembro se cedo ou se à tarde. Mas no outro dia bateram aqui no portão. Não me ligaram, não tinham meu telefone. Porque a primeira vez que me procuraram foi aqui por minha casa. Seu Edinaldo, pode agradecer a Deus. O Senhor foi ontem e o Carlos já está em casa. Glória ao Santo Nome do Senhor. Irmãos, como eu não vou crer nesse evangelho onde os dons se manifestam? Onde os milagres acontecem? Irmãos, eu sei, tem a consequência natural da vida do ser humano aqui. A gente é provado, é angustiado, mas Deus trabalha. Deus intercede na nossa vida. Os dons se manifestam. Existe o dom da profecia. Tanto ela pode ser feita na parte espiritual como na parte material. Estão dizendo que a gente tem que sofrer. Irmãos, eu não prego jamais a prosperidade na igreja. Eu prego o evangelho. Eu prego a Cristo. Mas se Deus quer operar uma obra na minha vida, na sua vida, Ele vai operar. E eu creio de coração. Então, quando falam que não tem mais milagre, que não tem mais manifestação do Espírito Santo, quando eu vejo que o negócio agora é só conhecimento bíblico, é só gramática, eu fico triste. Cadê a prática? É por isso que o amor está esfriando. Vocês têm acompanhado os vídeos na internet? Acompanham algum? O pessoal desse novo evangelho xinga, ofende. Vai fazer um comentário aqui no canal da gente, na rede social da gente, ofende. Eles têm um jeito de crer e não acreditam no jeito que a gente tem de crer. Não respeitam a nossa crença e nos ofendem. Vai ler a Bíblia, seu isso, seu aquilo. Irmãos, é terrível. Vocês viram num vídeo aí que soltaram, infelizmente, porque tem gente que é urubu. Vive de carniça no canal dele. Mas acabei escutando um áudio aí para um outro canal. Os defensores desse novo evangelho, inconformados, mandaram as pessoas tomarem naquele lugar. Desculpem, aqui é a expressão. São os defensores do novo evangelho, do conhecimento bíblico puro e simples para se entrar no céu. Irmãos, eu creio que quando você crê em Cristo, depois você se batiza, porque o batismo é o novo nascimento, está escrito, é o renascimento da pessoa. Depois que ela se converte, que ela é transformada, ela passa pelas águas e ela tem que nascer das águas. Então, irmãos, quando a gente passa por isso, a nossa vida é transformada. Então, quando acontece isso, é como se a gente tivesse sido alistado por um exército, por uma guerra. A gente está na milícia de Deus hoje. Então, se Deus manda, através de Paulo, você se revestir da armadura de Deus, empunhar a espada do Espírito, o escudo da fé, enfim, obter para si toda a armadura celestial de Deus, é porque tem guerra, tem tentação, tem provocação. O que está escrito em João? O inimigo luta para nos destruir, para nos roubar, para nos matar, para roubar o nosso tesouro, para destruir a nossa vida por completo. Então, a gente ora para Deus nos guardar. Agora estão dizendo, não, depende só da gente, não depende de Deus. Irmãos, eu creio que Deus nos guarda. Coisas antigas, escritas no Antigo Testamento, nos servem sim para hoje. Eu creio que a verdade do Senhor é nosso escudo e nosso broquel. Eu creio, sim, que nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Que mal nenhum nos sucederá e praga alguma vai entrar na nossa tenda. Eu creio que mil espíritos caem do nosso lado, outros dez mil à nossa direita e nós não vamos ser atingidos. Eu creio que nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Que nossas folhas não murcham, nossos frutos vêm na estação própria e tudo quanto a gente fizer prosperará. Eu creio nas palavras de Jesus, que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas, nos guardando, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E eu creio que Ele falou, vocês estão assustados, espantados com as obras que estão vendo, que eu faço aqui na terra, se crerem maiores do que essas, vocês farão. Eu creio nas palavras de Pedro, lá em Atos 2. Que nesses últimos tempos o Espírito Santo se manifestaria sobre o povo. haveria visão, revelação, sonho, profecias. Eu creio no dom de línguas estranhas, irmãos. Eu falo quando Deus toca no meu coração com aquela virtude, com o Seu fervor. Então eu creio, sim, que somos salvos pela graça e não pelas obras, para a gente não se vangloriar. Mas precisamos das boas obras, elas nos mostram que nós temos Cristo. Como pode um crente comprar e não pagar? Como pode um crente amar os prazeres dessa vida e viver do pecado? Como pode um crente, um cristão, viver de carniça como urubu? Ganhar dinheiro às custas do mal do outro? Se quer falar do Evangelho, use o seu canal para pregar a Cristo, para falar da Palavra de Deus e não para apontar o dedo. Pregue certinho, conquiste o seu público. E você vai estar ensinando a Palavra de Deus. Então agora o Evangelho é isso. É rancor, é ódio, é ira. É o contrário, irmãos. O verdadeiro Evangelho é amor, é compaixão, é misericórdia, é perdão. Ele não aponta o dedo, ele não julga, ele não monta tribunal, ele não dá sentença. Ele é educado no falar, no abordar um assunto. Irmãos, para vocês verem quanta ofensa eu recebo aqui, tanto de parte da igreja, de alguns sem entendimento, não julgo a igreja, já falei, que nos ofendem aqui e esse pessoal representando o novo Evangelho, esse novo jeito de pregar a graça que é Cristo. Um povo violento, um povo que não te respeita, um povo que diz que a gente não precisa viver em comunidade. Até a natureza nos ensina que uma andorinha sozinho, um passarinho sozinho, seja de qual for, não vive sozinho. Formigas precisam estar no meio de outras formigas. E assim por diante, os peixes no mar, todos os animais, cada espécie se identifica com a sua espécie. O cristão precisa se reunir com outros cristãos. A igreja é o corpo de Cristo. É uma comunidade unida, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Se um cai, o outro te ajuda a levantar. Tem problema? Tem problema. Tem família difícil? Tem família difícil. Não tem jeito, mas a palavra nos ensina que nós temos que tolerar os fracos na fé. Em todo momento eu vejo aqui na ICB o Evangelho sendo pregado com saúde, com verdade, mas eu tenho medo, irmãos. Eu oro muito, porque a teologia está na moda. Está na moda. Os jovens vão sumindo da igreja porque deixaram de acreditar nos milagres, deixaram de acreditar nos sinais. Hoje o ministério pouco visita a irmandade. Um cooperador, um ancião não pega a sua esposa, não vai na casa de um irmão que está sofrendo. Ele só quer atender um culto. Está faltando a essência que tinha antigamente. Eu sei que a igreja sempre teve, todas elas, irmãos, seus defeitos, suas ignorâncias, mas há um tempo atrás era muito mais qualidade do que defeito, porque onde tem o ser humano tem a imperfeição. A gente está buscando a perfeição, uma melhor. Na verdade, aqui na Terra não adianta, irmãos. Ninguém vai ser perfeito. Ninguém vai ser justo como deveria ser. A palavra fala, não tem um justo sequer. É por isso que todos foram destituídos da glória de Deus. Recuperamos esse direito, porque Cristo veio e morreu no madeiro da cruz. A verdadeira obra está ali, na cruz. A verdadeira construção. O que Jesus disse acerca da verdadeira obra de Deus? A verdadeira obra é que creiais naquele que Ele enviou. Crer em Cristo. Aquele que Deus enviou. Cristo é o Messias. É o Emmanuel. É Deus conosco. Essa é a obra de Deus. Crer em Jesus. Mas cada um de nós é uma construção. Você é templo e morada do Espírito Santo, porque você foi construído ou reconstruído pelo sacrifício de Cristo. Estávamos destruídos. Pelo pecado de Adão veio a morte, o fracasso da humanidade, a mortalidade. Por Cristo vem a imortalidade. Por isso que a gente tem que ser fiel. Hoje, esse novo Evangelho, essa nova graça que é pregada, você não pode dizer, se eu for firme e fiel até a morte, receberei a coroa da vida eterna. No Apocalipse está escrito, irmãos. Ser fiel até a morte e você receberá a coroa da vida. Então não se pode mais falar em milagre. Todo testemunho agora é fantástico. Irmãos, eu fico triste. Eu fico angustiado. Esse novo Evangelho, esse novo jeito de pregar a graça, é um jeito violento. Não se tem mais amor, pacificação, mansidão. Só tem acusação. Eu estou certo. Agora é calvinismo, é arminianismo, é não sei o que, e pouco se tem, na verdade, do verdadeiro cristianismo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Estou preparado para as críticas que vierem. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.